Hoje nós utilizamos 5 marketplaces para faturar mais de 600 mil reais todos os meses. Demorou muito para eu encontrar os marketplaces perfeitos para a minha operação. Nesse meio tempo eu testei diversos e diversos marketplaces. Já testamos AliExpress, já testamos vender no Olist, já testamos vender na Senova, na Magalu, no Mercado Livre, na Amazon. Em todos esses marketplaces que fazem sentido para a gente, nós chegamos nos marketplaces ideais. E nesse vídeo, além de explorar todas as possibilidades que tem para o seu negócio, nós vamos falar também as vantagens e desvantagens dos marketplaces que eu já vendi. E vamos falar um pouco também de resultados. Vender múltiplos marketplaces pode ser uma grande oportunidade para você aumentar o seu faturamento para ter mais segurança. Mas nós vamos falar durante esse vídeo também sobre isso, sobre o porquê vender em mais de um marketplace. Se você está nesse momento para começar a pensar em vender em outro marketplace ou se você deve esperar um pouco. Esse vídeo pode fazer grande diferença na sua jornada como empreendedor. Meu nome é Bruno Capelletti do canal Seller Pro e hoje vamos falar sobre o porquê vender em múltiplos marketplaces e se compensa ou não. Se faz sentido esse tipo de conteúdo para você, já dá um curtir, ativa as notificações e se inscreve no nosso canal, porque toda semana, terça e quinta, soltamos novos vídeos. Então, vamos para a tela do computador agora para você entender melhor o que eu estou falando. Aqui eu fiz um mapa mental para vocês entenderem sobre todas as possibilidades. Acredito que se você esteja iniciando nesse universo de marketplace agora, você nem deve conhecer tantos marketplaces como eu vou mencionar aqui. E eu vou aproveitar para falar para vocês as vantagens e desvantagens de cada um. Então, eu vou falar rapidamente todos e depois a gente fala um pouco de cada um. Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, Grupo Americanas. Quem é o Grupo Americanas? Submarino, Lojas Americanas e Shoptime, ok? Depois, Senova. Quem que é o Senova? Via Varejo, né? Extra, Casas Bahia e Ponto Frio. Cada hora eles estão com um nome, tá gente? Senova, que é um nome que eu, quando eu entrei e fazia parte hoje, se eu não me engano, é Via Varejo, o nome do grupo que possui essas três empresas. Depois, para quem vende moda, Netshoes. Netshoes é dona da Dafit e da Netshoes. Depois temos Carrefour, Madeira em Madeira, Wish, AliExpress e Olist. Olist não é um marketplace em si, mas eu vou falar um pouco sobre ele, o que é o Olist e se compensa para você vender lá ou não, beleza? Então, vamos começar sobre o Mercado Livre. Maior marketplace de todos, não tem nem dúvida. Você deve, sim ou sim, começar com ele. Então, as vantagens do Mercado Livre, eu só vou falar, não vai ficar muito extenso, porque eu só vou falar dos que eu realmente conheço, tá? Do que realmente skin the game, o que eu vendo, o que eu já vendi, eu já participei desses marketplaces. Então, as vantagens dele, mais acessos, ok? Então, as desvantagens deles, mais concorrência, beleza? Então, aqui tem outras múltiplas vantagens. Eu vou citar uma de cada para não ficar muito extenso. Além de mais acesso, tem também o Full, que funciona muito bem, tem a credibilidade. Ou seja, se você conseguir trabalhar, se você souber trabalhar de maneira profissional, o Mercado Livre possivelmente vai ser onde você mais vai realizar vendas, perfeito? Shopping. Ah, as desvantagens do Mercado Livre aqui também é que as taxas estão cada vez mais altas, né? Hoje você paga de 11% a 19% mais R$5 de taxa fixa para trabalhar com o Mercado Livre. Shopping vem crescendo demais, gente. Vem crescendo muito. Você tem que estar atento para a Shopping, principalmente se você for CPF. Durante esse vídeo eu vou te falar, se você for CPF ou CNPJ, qual marketplace você deve vender, tá? Então, principalmente se você for CPF, se atente aqui, porque as vantagens deles, isso é temporário, tá? Pode escrever o que eu estou falando. Isso é temporário. A Shopping está tendo prejuízo... Vou escrever errado aqui. A Shopping está tendo prejuízo na Operação Brasil e cada vez investe mais. Ô, louco, Bruno, mas está tendo prejuízo e cada vez investe mais? Como isso? Eu vou te explicar o porquê. Vantagens, taxas baixas para você e para o cliente. O cliente ganha frete grátis, você paga pouco da Shopping. Hoje você paga, se eu não me engano, 12% se você não quiser oferecer frete grátis, ou 18% ou 19% se você quiser oferecer frete grátis. E não tem taxa fixa para CNPJ. Para CPF tem uma taxa fixa, se eu não me engano, de R$3 a partir de X pedidos que você faz durante o mês. Então, a vantagem aqui é taxas baixas. Entendeu? Para você como vendedor e para o comprador. Isso em 2022, tá? Então, estamos em abril de 2022 e as taxas estão excelentes para quem vende e também para quem compra. Ou seja, a Shopping está ganhando fatia de mercado rapidamente. Mas, Bruno, você falou que a Shopping está tendo prejuízo. A empresa Shopping tem prejuízo no Brasil e, mesmo assim, ela está investindo bilhões de dólares no Brasil. Esse ano mesmo, ela anunciou mais de um bilhão de dólares de investimento aqui no Brasil. Sim, porque ela quer ganhar fatia de mercado. Essa é a hora dela ganhar mercado. Ou seja, ela está investindo tudo o que pode para o comprador confiar nela, para o comprador acreditar que a Shopping tem os melhores preços do Brasil. E, aos poucos, após ela conquistar essa confiança, ela vai aumentando os preços. Isso aconteceu com o Mercado Livre. Isso está acontecendo com a Amazon. Isso acontece com qualquer marketplace que inicia no Brasil e quer crescer rápido. Começa baixo e vai aumentando. O Mercado Livre era um dos melhores preços de frete do Brasil para o cliente final. Hoje em dia, já encareceu um pouco. Por quê? Ele já ganhou a credibilidade. Ele já ganhou o cliente. Para o vendedor, não existia taxa fixa. Era só comissões. Hoje em dia, além das taxas fixas, existem comissões. Ou seja, fique atento que a Shopping vai aumentar essa comissão. Aproveite esse oceano azul que ainda é a Shopping. Beleza? Então, desvantagem da Shopping logística. A logística da Shopping é horrível. Quando você ativa a logística própria da Shopping, que é através da transportadora, eu escuto muitos e muitos relatos que estão dando muitos problemas. Então, a logística da Shopping hoje, principal, é os correios ainda. Você vende e tem que postar nos correios. Isso demora. Você perde um pouco de tempo durante o dia. E o prazo não é um dos melhores para o cliente final. E quando você ativa a coleta na sua empresa ou no seu domicílio, das suas vendas, acaba atrapalhando tudo. As transportadoras não estão levando a sério, não estão passando todos os dias e acaba atrapalhando suas vendas. Então, ainda está instável. E esse é um ponto negativo que a Shopping precisa melhorar. Amazon. A Amazon tem boas taxas e tem uma vantagem aqui que eu considero incrível por enquanto, que é o full gratuito. Por enquanto, lembre-se que eu falei do mercado livre e da Shopping. Mesma coisa do mercado livre. Começou com o full lá, gratuito, tudo belezinha. Levou todo mundo para o full e hoje cobra um valor considerável para você manter suas mercadorias lá no full. Dá resultado? Dá. Mas ainda o custo está bem alto quando o seu produto não está vendendo tão bem. Na Amazon, gente, está um oceano azul. Por quê? Como que funciona o FBA da Amazon? Você leva seu produto, além da sua taxa normal, de 11% a 18%, se eu não me engano, na Amazon. Você paga uma taxa, se o seu produto for pequeno, de R$6,50. Nossa, Bruno, mas é uma taxa pesadinha. Sim, mas o seu cliente final, a partir do momento que você está no full e pagando esses R$6,50, seu cliente final tem frete grátis. Então, isso traz uma exposição muito grande para o seu anúncio e isso faz vender muito. E não é qualquer cliente final, precisa ser assinante da Prime, daquela Amazon, tipo a Netflix. Então, existem milhões de assinantes no Brasil. Como eles sabem que tem essa vantagem, quem é assinante da Prime geralmente prefere comprar na Amazon. Outra grande vantagem da Amazon é baixa concorrência. Então, a gente está nadando de braçada lá, porque realmente tem pouca concorrência, pouca gente no full e a gente está entrando muito forte. Na nossa operação, cada operação é uma operação, mas na nossa operação, a Amazon está quase passando o mercado livre. Então, a desvantagem da Amazon, burocracia. É uma das plataformas mais burocráticas, é uma das plataformas que mais exige do vendedor. Então, se você não estiver preparado para vender dentro da Amazon, pode ter grandes problemas, pode perder a sua conta. Tome muito cuidado, vale a pena sim, mas tem que tomar um certo cuidado. Vamos lá, Magalu. Magalu, a gente realiza aqui de 30 a 60 mil reais por mês de venda. Não é um marketplace que estoura de vender, não é um marketplace fácil de lidar. É um marketplace que tem um suporte demorado para o seller, precisa muito melhorar nisso. Só que, quando você posiciona um anúncio dentro da Magalu, ele vende muito bem. Tipo, quando a gente está posicionado com um anúncio, até a gente pausar, a gente vende de 20 a 50 unidades desse produto todos os dias. Enfim, é uma forma, uma estratégia para você até pensar e se fazer. Se você está na Magalu ou pretende entrar na Magalu, entra com um preço mais baixo, faz um anúncio bom para ele posicionar. Posicionando, você pode ir aumentando os seus preços, porque fica tranquilo. Então, a vantagem do Magalu é essa. Posicionou. Se você não pausar, você vende muito. Beleza? E a desvantagem da Magalu é isso que eu falei para vocês. É o suporte ao seller. Então, o suporte deixa bastante a desejar. Às vezes, você não consegue subir anúncio, é um pouco complicado. Não tem gerência, não tem nada dentro do Magalu. Você tem que se virar e, às vezes, acaba complicando a nossa operação isso. Até mesmo, eu vou falar durante esse vídeo, mais uma vez, afirmando isso, que eu vou te indicar quando é a hora de entrar nesses marketplaces, tá? Porque, para quem está começando, não é o ideal estar em algum desses marketplaces que eu estou falando. Eu vou falar isso depois, o porquê. Grupo Americanas. Grupo Americanas, para quem não conhece, faz parte. Submarino, Americanas e Shoptime. Antes, eles chamavam Grupo B2W e, hoje, mudou o nome para Grupo Americanas, ok? Quais são as vantagens e desvantagens desse marketplace? A vantagem, antes, para mim, a vantagem era que você poderia dar match. Ou seja, você ia lá, pegava um produto bem posicionado. Se você tivesse preço melhor, você dava um match. Isso fazia explodir as vendas. A gente já chegou a vender 200, 300 mil reais por mês somente na Americanas nessa estratégia. A gente pegava o mesmo produto, por exemplo, desse mouse e tinha 20 anúncios. A gente ia nos 20 anúncios e entrava neles e estourava de vender do dia para a noite. Era rápido, porque você entrava no anúncio posicionado. Infelizmente, isso desorganiza a plataforma e acabou que a plataforma resolveu cancelar o esquema de match. Era algo permitido, mas era algo que atrapalhava muito eles e eles resolveram cancelar. Desde então, para a gente, a Americanas não foi mais a mesma. Então, a gente realiza vendas na Americanas, sim, mas não é algo tão forte. É difícil posicionar. O Ads da Americanas não funciona bem. O Full da Americanas não funciona. Eles nem respondem a gente, na verdade. Então, a Americanas precisa muito, muito, muito que melhorar. Bruno, você só está falando desvantagens e mesmo assim continua vendendo a Americanas? Sim. Para quem tem estrutura, para quem tem funcionário, para quem está pronto com o tempo sobrando, eu recomendo, sim, a Americanas, porque sai venda. Não deixe de vender na Americanas, mas ela tem diversas desvantagens que precisaria melhorar muito. Uma das desvantagens dela também é que ela cobra comissão sobre tudo, sobre devolução, sobre... Faz tempo que eu não acompanho isso, mas a última vez que eu vi estava cobrando sobre frete, algo assim meio absurdo. Se eu não me engano, isso mudou, mas é bom, se você vende na Americanas, conferir esse ponto aí. Você é nova, gente. Você é nova. Cada operação é uma operação. Nunca leve o que ninguém está falando como verdade absoluta. Teste no seu negócio, mas para mim é a coisa mais horrível que existe dentro do mundo de marketplace. É um marketplace nojento de trabalhar. Eles precisam melhorar muito, mas muito, mas muito para chegar nos pés de outro marketplace como a Americanas, como a Amazon, etc. E o que dá pena é que eles investem muito em ads para trazer novos vendedores. Toda hora, se você é empreendedor, toda hora você vai ver um ads aí do Senova para você começar a vender. Mil maravilhas, não pague comissão, mas a partir do momento que você entra, você não tem suporte. O sistema deles é ruim, mas ruim para com força. E para a gente aqui no nosso modelo de negócio não sai venda, gente. A gente tentou insistir, insistir, fazer preço baixo, fazer ads que não funciona também. Enfim, se você quiser me escutar, deixe por último essa plataforma para testar. Não deixe de testar, porque às vezes o seu segmento, ah, trabalho com móveis dentro da Casa Bahia, estoura de vender. Com certeza devem ter vendedores vendendo. Mas para mim, ticket baixo, abaixo de R$60,00 que a gente trabalha na maior parte dos nossos produtos, esquece, não funciona. Aqui desse lado aqui, eu deixei alguns que na maior parte eu não testei. Netshoes eu não testei, porque só pode entrar, na verdade, quem vende moda. Então, se você vende moda, é um ótimo marketplace para testar e depois me fala se funciona, se vende bem ou não. Carrefour, já tentamos diversas vezes entrar, foi difícil entrar e quando entramos não tivemos resultado nenhum, decidimos parar de vender. Madeira, madeira é algo mais de ferramentas e construção, nós nunca entramos também. Não sei te dizer, se você trabalha com esse segmento, pode ser que dê resultado, tá? Se você trabalha com ferramentas ou móveis, pode ser que tenha resultado. Para a gente, não faz sentido ainda testar eles. Wish é um marketplace, é um site chinês igual o AliExpress que está entrando no Brasil. Nós não conseguimos entrar ainda, tentamos algumas vezes fazer o cadastro, mas sem sucesso. Então, eu não consigo dizer com propriedade se funciona ou não. AliExpress, gente. AliExpress tem toda a potência do mundo para ser um grande marketplace no Brasil, mas eu sinto que eles não estão investindo ainda como deveria. Algumas integrações não são permitidas lá ainda. A gente, por exemplo, usa o Ideres. O Ideres não conseguiu se integrar com eles ainda. Enfim, eu, na minha operação, não funcionou. Nós entramos, fizemos manual para fazer um pedidinho por dia, dois pedidos por dia, ter todo o trabalho de acompanhar uma plataforma, para a gente não compensou. Pode ser que o seu nicho compense mais. Quando, se um dia esse trâmite do governo, quando você escutar esse vídeo, pode ser que nem exista mais esse murmurinho, essa fofoca rolando. Mas existe hoje, em 2022, um trâmite do governo com grandes empresários para conseguir taxar vendas do AliExpress, Shopee, Mercado Livre, que venha de fora do Brasil. Sabe aquelas vendas internacionais que vêm da China para o Brasil? Se isso acontecer, o AliExpress vai ser uma ótima oportunidade de fazer negócio, porque aí vai ficar caro o produto que vem de fora do Brasil e você vai poder comprar, vai poder ter mais destaque nos seus anúncios como vendedor dentro da plataforma. Olist. Para quem não conhece o Olist, Olist não é um marketplace. Olist é uma empresa que tem contas grandes em cada marketplace desses que eu falei. Quando você anuncia um produto na Olist, você automaticamente está mandando todos os seus produtos para todos os marketplaces. Então, a ideia é genial. A gente já chegou a ter bons resultados com eles, resolveu parar por falhas na integração. Eu não sei quem é o culpado, não sei se é o Olist, não sei se é o Ideres, mas o que aconteceu? A gente tinha muitos produtos que a gente não trabalhava mais e, do nada, esses produtos ativavam toda hora. E acabava vendendo e prejudicando a gente, porque daí tem cancelamento, taxas e etc. Então, a gente resolveu parar temporariamente, pretendemos voltar no futuro próximo. Para quem não conhece, o Olist cobre uma comissão, não sei, não estou vendo o site do Olist aqui, mas aproximadamente 20% a 22% e cobra uma anuidade para você participar dessas contas deles. Eles têm loja oficial no Mercado Livre e tal. Se você consegue posicionar bem um anúncio, é muito bom. Uma desvantagem do Olist é que qualquer outro vendedor que anuncie o mesmo produto que o seu, entra em match com você, ou seja, entra em conjunto naquele anúncio do Marketplace. E pode acontecer de você estar vendendo bem num dia, alguém abaixar o preço e você parar de vender. Então, tem seus riscos e tem suas vantagens, mas se você está num estágio financeiro bom, se você tem colaborador para te ajudar, pode ser uma boa alternativa de diversificar suas vendas. Beleza? Então, eu apresentei todos os Marketplaces para vocês, agora eu quero apresentar se compensa ou não as vantagens e desvantagens de você vender em múltiplos Marketplaces. Vamos começar com vantagens e desvantagens, beleza? Vantagens. Você ter segurança e ter independência. Na verdade, escrevi dependência aqui, mas é independência. O que aconteceu com a gente em 2020? Nós tínhamos praticamente só Mercado Livre forte, não dava muita atenção para as outras plataformas. A gente faturava mais ou menos em 2020 R$450, R$500 mil por mês e num determinado dia uma conta nossa que vendia mais de R$250 mil no Mercado Livre foi bloqueada. Foi bloqueada porque a gente está vendendo produto espião, que era aqueles rastreadores, câmera espiã e etc. Algo que, meu, muita gente vende. Se você olhar no Mercado Livre, muita gente vende esses produtos e a gente foi penalizado por isso. Estamos até com a ação judicial para tentar recuperar essa conta, mas não tem muito o que fazer. Perdeu a conta, meu amigo. Perdeu 50% do faturamento, no nosso caso. E foi aí que a gente teve um grande baque e começou a correr atrás de focar em outras plataformas também. Porque, graças a Deus, rapidamente a gente recuperou esse faturamento. Foi seis meses e a gente já estava faturando a mesma coisa, mas porque a gente também correu atrás de focar em outras plataformas e tal. Beleza? Então, a independência de um Marketplace só é muito boa. Imagina só, você estourar de vender mouse no Mercado Livre, hipoteticamente. Amanhã o Mercado Livre fala que não pode mais vender mouse. O que acontece com a sua empresa? Aí entra a Multi Marketplace para te ajudar. E isso traz segurança para a sua empresa. Se você tem, igual a gente tem aqui, mais de 20 colaboradores. Se a gente perde 50% do nosso faturamento, a nossa empresa corre o risco de quebrar. Corria o risco de quebrar. Hoje é bem diluído esse faturamento e hoje a gente não tem mais esse risco. Então, essas são as vantagens. As desvantagens. Gestão. É muito difícil fazer a gestão do saque, principalmente de múltiplos Marketplaces. Você não consegue fazer sozinho mais de dois, máximo três Marketplaces. Você não vai conseguir fazer sozinho. Eu já estou adiantando para você a dor de cabeça. Então, se você está começando agora, não queira abraçar o mundo sozinho. Comece em um, dois. Eu vou te indicar aqui, se você é CPF ou CNPJ, quantos Marketplaces começar. Mas, vai com calma. Vai no caminho que eu estou falando aqui, que são 11 anos de experiência tomando no nariz para poder chegar nesse modelo ideal de quantos Marketplaces você deve trabalhar. Beleza? Então, toma muito cuidado com a gestão. O tempo fica complicado. Então, hoje os Marketplaces trabalham com horários de corte. Imagina, o Magalu, por exemplo, 11 horas da manhã, o Mercado Livre, meio dia e meio, o B2W, uma hora da tarde. Até a uma, você tem que estar com todos os seus pedidos zerados. Se dá um pico de venda, você acaba se atrapalhando e perde as vendas em todos os Marketplaces porque o Marketplace está punindo muito quem não posta seus produtos em dias. E, outra desvantagem, posicionamento de anúncios. Bruno, posicionamento de anúncios, o que isso tem a ver? Quando você não tem muito fluxo de caixa e trabalha com múltiplos Marketplaces, você acaba pausando muito seus anúncios porque vende 10 no mercado... Você tem 30 no estoque, vende 10 no Mercado Livre, 10 na Americanas e 10 na Amazon. Por exemplo, você pausa o seu produto até repor o seu estoque. Se você tivesse vendido 30 no Mercado Livre, mesmo que você tivesse pausado, quando você ativasse, seu anúncio estaria mais posicionado. Isso é bem profundo, bem avançado o que eu estou falando. Seria o conteúdo até para uma mentoria, mas estou dando de graça aqui para você. Então, se tudo isso que eu estou falando está fazendo sentido, não esqueça de se inscrever nesse canal que nos ajuda e nos motiva muito a produzir conteúdo dessa profundidade, desse profissionalismo. Então, falei para vocês aqui as vantagens e desvantagens. Agora, venda em múltiplos Marketplaces. Quando você deve fazer? Primeira coisa, quando você for full time nesse negócio. Se você for CLT ainda ou tiver outro negócio, estiver dedicando uma ou duas horas por dia, comece com um Marketplace. Você viu que está sobrando tempo? Você vai para mais um Marketplace e eu vou te falar qual Marketplace você deve começar e qual você deve ir para o próximo. Agora, se você está full time, você e sua esposa, você e um colaborador, você e um amigo, você e seu sócio, são duas pessoas full time nesse negócio, aí sim, você deve mergulhar de cabeça. É claro que sempre não deixamos de dar atenção para todas as plataformas. E outra coisa também, para não ocorrer o que eu falei de posicionamento de anúncio, se você perder de posicionar um anúncio, você precisa ter profundidade de estoque para ir para múltiplos Marketplaces. Fechou? Agora, quando você deve fazer? Mesmo com pouco tempo, iniciar com dois. O que eu quero dizer aqui? Se você for CPF, mesmo se você estivesse dedicando pouco tempo ao Marketplace, mas consiga dar conta desse Marketplace, se você for CPF, comece com Mercado Livre e Shopping, beleza? Mercado Livre sempre é o ponto inicial, é o start, é o ponto zero. Se você for CNPJ, minha sugestão, comece com Mercado Livre e Amazon, porque a Amazon está com o full muito forte, como eu já falei nesse vídeo, e para entrar no full da Amazon, precisa ser CNPJ. A Amazon, fora do full, não vende muito. A gente faz aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, 150 a 200 pedidos por dia no full da Amazon, e fora do full, 15 a 20 pedidos por dia. Se você for CPF e não puder estar no full, eu recomendo mais a Shopping, que a sua chance de crescimento é maior, beleza? E quando você for full-time, estou full-time com um parceiro, com um colaborador, como eu falei com qualquer pessoa, você e mais um full-time, se você está com CPF, Mercado Livre, Shopee e Amazon, você deve iniciar. E se você está com CNPJ, você deve estar no Mercado Livre, Shopee, Amazon Americanas e Magalu. E eu adicionaria aqui, se você tiver com caixa a mais também, o máximo, o máximo, uma holist. Perfeito? Então, dei o caminho para você. Gente, isso aqui é um conteúdo pago, praticamente, que eu estou disponibilizando de graça para você. Eu falei de todos os marketplaces, dei o caminho para você, como você deve iniciar, se você for CPF, se for CNPJ, se for full-time, ou se você for part-time nesse negócio. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, esquece de curtir e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!